Eu vou oferecer uma recompensa. Vou oferecer três quentinhas da minha comadre e vou oferecer dois CD da Xuxa assinado por mim. Eu, hein? Eu vou encontrar a Xuxa dentro de casa. Bandinha, platéia linda! E aí, minha comadinha? O que foi que aconteceu com o Ferdinando e o Alejandro que saíram daqui parecendo que iam tirar a paz da forca? Ih, foram tudo atrás de Xuxa, ela sumiu. Xuxa tá perdida, né? Ô, meu Deus, será que ela tá precisando de alguma coisa, comadinha? Agora tu vê, comadinha, ela tava vindo, puxou o show dela naquele ônibus enorme com o de rosa. Não é possível não enxergar aquele ônibus. Eu quero saber qual foi o animal que não enxergou aquele ônibus. Tem, gente. Tudo bem, velho? Ah, tudo péssimo. Que houve, cara? Na boa, não dá mais pra dirigir no Rio de Janeiro. Só tem motorista irresponsável. Tava vindo eu no meu ônibus. De repente, tomei-lhe um porradão do ônibus rosa que eu até acordei. Você bateu no ônibus da Xuxa. Comadinha, tem que internar. Tá cada dia pior. Tem que internar, comadinha. Peraí, peraí. Cês tão falando sério? Eu achava que a Xuxa só andava de nave. Eu já fui baixinho na época da gente, cara. O meu senhor é comer o café da manhã, brincar com o moderno. Ai, Xuxa, me perdoa. Ele é amiga do cara lá de cima. Que o cara lá de cima eu não sei, mas a mulher aqui embaixo, que sou eu, vai aí mexer três tapas na tua cara. Não, vai nada, calma. Sem violência. Sem violência. É hora da gente se unir pra achar a Xuxa. Ih, aqui, ó. Achar uma lora se assurpeita lá em Madureira. Ai, tomara que seja a Xuxa, não seja ninguém com cabelo nevado. Se não é ela, é a tcheca dos infernos. Eu vou lá ver igual esse casco, Madre. Beijinho, beijinho e pau, pau. Pau, pau.